O site Conquista News agora conversa com o morador da Zona Rural, que ele está fazendo reclamação com relação a buraqueira, ao lameiro, na região onde ele reside. Vamos conversar, portanto, com o Matheus. Meu nome é Matheus, eu sou do povoado de Vereda Grande, Zona Rural de Vitória da Autista. E aí vem reclamar sobre as estradas, que estão precárias, já faz tempo a prefeitura não dá uma solução, os buracos, o carro quebra muito, muita poeira nas estradas. Então a gente queria que a prefeitura dê a sua solução, para poder resolver o problema do morador. Fica só 12 quilômetros da cidade, e a comunidade sofre isso, estrada e buracada, quando chove o carro não pode passar, muita lama. Como é que está, Matheus, a situação da água na sua região? Água. Água. Água que está em base, tem vezes que falta três dias, sim, três dias não. Mas o problema maior é as estradas, é a circulação que a gente às vezes não pode passar, porque quando chove... É Matheus de que o seu nome? Matheus Caires. Lá existem mais ou menos quantos moradores? Quantos mil moradores? Lá a faixa de mil moradores lá. Mais alguma reclamação? Reclamação é essa, das estradas. Agora, por favor.